Bom dia a todos. Nós estamos aqui aproveitando que choveu e amoleceu a sujeira da estufa e nós estamos lavando aqui. Vocês querem que eu vá jogando água? Assim é rapidinho, não é? O bom aí era colocar alguma coisa ali na escada para não cortar o plástico. Arrobar um pano, alguma coisa colocar ali, porque a medida que vai colocando, ali fica o plástico, vai acabar rasgando e vai soltar. Não quer um pedaço de manta bidim? Tem lá? Tem aí? Aí vocês acharam onde estava? Não, porque assim vai rápido, não tem que ficar esfregando. Nós pegamos um dia aqui que estava garoando e estava bem úmido, mas foi rapidinho a gente fez. Não, mas eu tenho cortado lá, pequeno. Deixa eu pegar lá na estufa. Nós estamos com um problema aqui, faz bastante tempo que não lavo o plástico da estufa. A estufa já está ficando muito escura. E aí o que acontece? A estufa fica muito pernuda. A estufa, as mudas ficam muito pernuda. Já já eu mostro para vocês. Deixa eu só levar um pedaço. Aqui ó. Aqui ó. Deixa eu tirar rapidinho, se não encosta a escada ali de rasgo plástico. Aqui ó. Ó. Porque da outra vez que a gente veio com a escada assim, escorregando ela. Mas rasgou todinho o plástico ali. Aí bateu o vento. Amarra aqui no degrau. Tem o parau para cá. Isso. Já encosta aqui. Encosta essa parte lá né. Pronto. Isso. Aí ó. Bom dia. Bom dia. Tchau. Deixa eu mostrar a diferença aqui. Aqui o plástico está bem sujo, aqui ele está limpando, um pouquinho que limpa já muda bastante, dá até para mostrar no luxímetro a diferença da intensidade de luz. Um pouco mais que limpar já é o suficiente, aí eu vou lá mostrar para vocês as mudas, vocês podem até ver aqui como as mudas aqui de abóbora ficam mais alongadas, a gente chama que está pernuda, isso aqui é porque a iluminação aqui não está de acordo, está muito escuro, que eu vou mostrá-la. Lonzão, cesta básica está no carro lá, eu vou abrir e você já pega. Eu passei na faculdade, ontem peguei a cesta básica de vocês, deixa eu abrir que eu acho que está trancada. Choveu forte aqui? Choveu forte aqui? É, hoje o dia eu cheguei aqui, então é bem cedinho. A gente tem que aproveitar o dia mais fechadinho assim. Um pouquinho que clarear já ajuda bastante. Aqui não dá mais pressão essa mangueira, essa torneira aqui? Não? É, mas aqui não é três quartos? 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 Então, deixa eu lá agora mostrar o que está acontecendo com as mudas. Por isso que precisa... O plástico tem que ser bem transparente. Deixa eu só olhar a chuva de ontem. 10 milímetros, aqui ó. Choveu 10 milímetros, a chuva aqui deu, essa pancada aqui deu aqui de madrugada. Lá no centro de São Paulo choveu bem mais. Então vamos olhar aqui as mudas, ó. Aqui depois essa alface, tá vendo aqui, ó, nasceu três mudinhas. Então eu tenho que retirar as duas mais fraquinhas. O pessoal lá de, que produz muda, eles fazem o seguinte. Deixa eu ver. Eles pegam essa parte aqui, ó, que não nasceu, eles fazem um furinho. Encaixam a mudinha lá dentro, tá? E aproveitam essas mudas aqui pra cobrir as falhas, tá? Então vai dar pra dar uma aproveitadinha aqui nas mudas. Ó, tá vendo aqui como a rúcula tá bem alongada, ó. E a gente chama isso aqui de pernuda. Ó como que tá aqui, ó, a abobrinha. Ela tá bem comprida, por quê? Porque aqui tá muito escuro. Devido à sujeira do plástico. E aí o que acontece? É... O problema maior aqui é que a planta, ela não tem a quantidade de luz ideal pro seu desenvolvimento. Então aqui nós vamos ter que começar a se programar aqui pra poder lavar essas estufas aí. Então o que que a gente usa pra lavar estufa? A gente tem uma manta de drenagem, né? É mais conhecida aqui como manta bidim. Que é aquela manta... Aquela manta que eu usei aqui pra cobrir as mudas, tá? Pro passarinho não comer até ela começar a germinar. Essa manta aqui de drenagem. O que a gente fez? Nós cortamos um pedaço dela, de uns 15 metros mais ou menos, com 30 centímetros de largura. E o que que a gente faz? Fica um embaixo de um lado, outro embaixo do outro. E vai igual o serrote, né? Um puxa, outro puxa, um puxa, outro puxa. E a gente vai lavando, tirando esse musgo que forma em cima. A gente tinha testado várias coisas. No começo a gente montava uma estrutura lateral e ficava um jogando água com sabão e o outro esfregando. Dava um trabalho danado. A gente acabou rasgando os plásticos, depois com a escada encostada ali, acabava rasgando. Então não foi eficiente. Então a gente foi testando. Depois a gente fez uma estruturinha com madeira e uma bucha presa embaixo. E com a corda puxava essa estrutura de madeira com a bucha e estregando. Deu certo, mas acabou rasgando o plástico. Então a gente foi até o dia que eu falei, não, vamos aproveitar que tá garuando. E vamos fazer com a manta e esfregando. E aí deu certinho a gente. E quatro pessoas que ficavam dois de um lado, dois do outro, puxando, né? Porque chega uma hora cansa. E a gente conseguiu deixar a estufa. É bem aceitável. Bom, hoje eu ia fazer, tinha uma programação, vou ter que mudar, né? É... Que é primordial a gente lavar essa estufa. E eu tenho que aproveitar, como o tempo tá meio fechado, poder lavar. Se a gente lavar hoje, pelo menos, a plástico dessa estufa de cá, aí fica faltando a outra, que é da hidroponinha e a de produção de mudas, que tá mais feia. Nossa. Desce, desce, é porque tem que ficar lá embaixo o bando já. Aí agora a gente joga a água com a mangueira. Então, teve um dia que a gente fez isso, que tava chovendo. A gente nem precisou jogar água, a própria chuva já foi lavando. Mas ainda fica, ó, tá vendo? Aqui, ó. Tem uma parte aqui que tá mais grossa aqui. O certo era dar uma esfregada aqui, entendeu? Mas... Só dando já a entrada de luz, já ajuda bastante. Sai um caldo bem escuro. Aqui, ó. Do limo que forma na estufa. O próprio sereno ajuda a facilitar aí a formação desse limão. Lembrar a manhã de trazer o luxímetro. Aí medir a diferença de claridade aqui. Não, não, não. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos dar uma sapeadinha aqui na feijão-vagem, aqui como já está crescendo, já já ele vai estar aqui se enrolando aqui, começou a aparecer aqui a primeira praga, no feijão-vagem, essa aqui chama larva minadora, aqui já teve o ataque, para não continuar o ataque, o que eu uso normalmente é óleo de mim, e aqui a parte de controle de doenças eu vou usar a cauda sufocálcica, então vou pulverizar aqui a cauda três vezes por semana, e aí ela ajuda também a inibir um pouco a fixação dos ovinhos, aqui da larva minadora, a larva minadora é um, depois eu, a gente, quando for abordar a parte de pragas, aí eu já vou falar, já vou mostrar a causadora, né? É, que a gente tem que começar o controle agora, feito. Já já está tudo bonito, como é só. Hoje eu tenho que levar minha mãe no médico, então não vou ficar muito tempo aqui na fazenda, eu vim correr no prazer citar básico. Eu tenho retorno lá no ambulatório do Hospital do Servidor Público de São Paulo, né? Minha mãe é professora aposentada e ela hoje é paciente cirróstica, né? Ela também está com cirrose em estado avançado e a gente tem que controlar bastante isso, controlar a alimentação, controlar a medicação e hoje a gente tem na gastro lá uma consulta. Então, hoje eu não vou nem montar nenhuma oficina, embora que aqui as plantinhas estão se desenvolvendo bem e eu preciso aqui, talvez dá uma reduzida aqui na alimentação, tá? Quando começa a ver essa formação aqui, ó, de musgo, tá? Você vê essa parte mais verdeada, é porque você está colocando muita água aqui. Então, eu só estou esperando aqui desenvolver mais as plantas, pra poder retirar aqui o desbate, transplantar uma mudinha ou outra. E, a partir daí, a gente começa a fazer a condução, né? Aqui eu estou com duas plantas de tomate, aqui eu semeei direto, mas o certo lá é semear na bandeja, é mais fácil de conduzir e traz a muda maior pra cá. É que, como eu não sabia se ia ter alguém pra me ajudar, eu fui tentando antecipar aqui, mas já vai ter bastante possibilidade aqui de cultivos diferentes aqui. Então, eu estou já preparando aqui, nos temas aqui da aula de olericultura deste semestre aqui. Eu tenho uma planta, é mais fácil da gente mostrar, falar sobre a condução, os problemas que vão aparecer, já com o próprio desenvolvimento da cultura. Então, vamos lá dar uma... Agora aqui, eu jogo essa água do pluviômetro fora, pra se der outra chuva, a gente já tem... O certo aqui é fazer uma planilha e todo dia aqui anotar, pra gente ter uma ideia do acumulado na propriedade, tá? Como quando se fala em média de chuva, a gente fala em média de chuva por região. Mas, pra quem trabalha na propriedade, o importante é ter se dado aqui na propriedade. Bom, hoje aqui a gente vai fazer basicamente é limpar as estufas, ver o que dá pra fazer, aproveitar sempre bem cedo aí, que tá mais úmido, né? Ainda mais choveu, tá mais úmido aqui o plástico, ajuda a gente a ir esfregando e retirando, tá bom? Então, eu vou ficando com esse diário de hoje, né? Dia 28 de janeiro de 2021. É mais um ano bem difícil, né? A gente ainda não pode contar muito com a vacina esse ano, não. Então, se a gente conseguir até metade do ano, pelo menos, conseguir vacinar as pessoas de mais risco, a gente aos poucos consegue voltar com a vida ao normal. Depois eu quero fazer alguns vídeos com temáticos, né? Com temas, pra gente, pra eu poder passar pra vocês aí, ideias de desenvolvimento aí, de produção agrícola aqui na cidade de São Paulo. Então, eu vou ficando por aqui e até mais. Estável em termos de limpeza, né? É pra poder resolver esse problema, resolvemos bem rápido. Então, dá pra ver bem a diferença aqui, ó. E essa limitação mesmo nessa época aqui, de que é calor, o período que tem bastante sol, é, não, o sol não consegue atravessar. É, 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 não é nem opaco que fica, realmente fica escuro. Eu vou ver se eu trago o meu luxímetro, pra gente poder medir a intensidade luminosa da parte, da parte que foi lavada, da parte que não foi lavada. tão, 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 porque senão a gente não vai ter a produtividade ideal. Olha só, candado de lagarta aqui, não só estraga isso aqui lá na horta. é, não, eu vou. Eu vou fazer um tomatezinho aqui, eu vou pegar o meu portão e eu vou pegar. Eu vou pegar o meu portão, Tá me dando uma amolecida? Ah, ajuda um pouco mais, né? Mas o bom é que a gente não precisa passar nenhum produto químico, não precisa passar nada, não detona o plástico. Mas sabe por que não bate? Suja. Porque esse plástico que está sobrando, com o vento vai batendo aí, entendeu? E aí vai limpando. É igual a parte lá que a folha do coqueiro vai passando assim, também tá limpinho. Mas o mais limpo é aquele lá, ó. Aquela estubola lá tá bem limpa. Vamos ver se a gente consegue dinheiro aí pra comprar plástico pra gente arrumar lá. Porque aí hoje limpa essa, outro dia limpa outra, né? É, na verdade todas, porque todas vão ser plantadas, né? Mas a outra ainda não tem nada lá, né? Mas as... É tudo? São cinco daqui, né? Uma do Ivo e mais quatro, não é? É, desmontaram, né? O Lô segura, ele tá fazendo nada, né? Lô tá soiando, ele segura a mangueira. Ah, veio só ver como tá ficando. Tô vendo. Então, hoje a gente vai, basicamente, aproveitar que o tempo tá meio fechado agora. Pra gente poder... Poder... Poder deixar aquilo em ordem. Que é uma oportunidade, né? O dia tá meio... Meio chuvoso. E... E aí a gente já deixa aquilo limpo. Porque com o sol quente, seca muito rápido. Ex-ização. E aí Uma delas não tem büyük, né? E aí Legenda Adriana Zanotto